Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PGTrado, ainda mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou trazendo uma nova addon de One Piece Essa addon realmente está muito leve, galera, está muito boa Ela adiciona várias frutas diferenciadas, roupas, equipamentos, armas e muito mais pra vocês Galera, eu vou mostrar tudo que temos nessa nova versão aqui da addon pra vocês e tal Tá galera, a primeira coisa que eu tenho pra dizer, sim, ela vai rodar no seu aparelho celular Sim, ela vai rodar no celular fraco, sim, ela vai rodar no Nokia Tizona Sim, ela vai rodar na sua geladeira, no seu notebook, no seu celular, vai rodar em tudo Simplesmente isso, vai rodar sim É a primeira coisa que eu tenho pra responder Pô bicho, mas não, já vai rodar, vai rodar Acredita em mim, tenha fé fi, tenha fé Mas então, vai rodar sim Mas tá, o que tem de tão interessante pra gente nessa addon? Primeira coisa, ela roda em tudo Roda em qualquer coisa, possível que rode Minecraft, ela roda Simplesmente isso Esse é o foco dela Ela tem o milagre de rodar em qualquer aparelho celular Um milagre que poucas addons tem Outra coisa, ela tem bastante conteúdo Não é pouco não, tem muita coisa mesmo Fruta, despertar, armas, haki Haki eu não lembro se tem, mas eu acho que possivelmente deve ter Tem haki, aqui é haki do rei, haki da observação, então tem haki Temos várias frutas, temos o guia, não temos o despertar do Nikon Mas pra mim não tem problema nenhum Temos roupas, armas e várias coisas, galera Várias coisas de vários personagens Não tô falando, talvez tem muita addon aí que é boa, mas não tem nem metade que tem nessa Simplesmente a realidade Aceita que dói menos, fi Aceita que dói menos Tá, primeira coisa, temos esse baguete Baguete aqui, grandão esse baguete Tá muito grande esse baguete Tá dos bons, fi Fazer um lanche, imagina um cachorro quente de baguete Nossa, meu Deus do céu, ia ser tão bom, vai Não faça sonhar, não me faça sonhar com isso não Mas nós temos uma variação boa de espadas aqui Várias espadas, vai ter estilo 2 espadas, sim Ah, vai ter espada do Barba Branca, sim Vai ter o martelo do Yusuf, sim Vai ter estilo 3 espadas, ai Sim, também vai ter estilo 3 espadas Só não achei ela aqui Deve estar em algum lugar por aqui Basicamente, qualquer lugar aqui Deve ter um estilo 3 espadas aqui Deixa eu achar aqui Hum, por aqui, não Ah, sei lá, deve estar em algum lugar Mas temos aqui, ó, várias espadas Todas elas tem esse estilo de modelagem Estilo bem simples, mas até que bem bonito e tal Não vai ter skills Não, na verdade elas tem skills especial, né Eu tava falando, não tem skills especial Mas bicha tem skills Cada uma delas pode ser que tenha alguma skill especial Dando regeneração, dando golpes especiais aqui Algumas não vão ter E tal, mas bem legal Dependendo da que você conseguir Tá, craftando e tudo mais Mas até que tem uma variação boa Deve ter umas 15, 20 espadas diferentes Pra você utilizar Temos roupa de personagem Tem roupa do Zoro? Tem Tem roupa do Sanji? Tem Tem roupa tanto dos personagens principais Como o Smoker Que é um personagem meio secundário aqui da obra Mas vai ter uma variação boa de roupas aqui Tem roupa de personagens que apareceram uma vez na obra Temos capa de personagem Então tem até capa pra você ver o nível da aula Nem capa dos personagens Então se você gosta de tua personagem Com certeza você vai conseguir achar a roupa dele Tranquilamente aqui Na Adam Minha variação é boa Ah, tem roupinha do Luffy? Claro que tem roupa do Luffy Eu disse Toda a aula de One Piece tem que ter roupa do Luffy Não importa qual a qualidade seja da Adam É tudo em pixel Então vai rodar tranquilamente no seu celular Sem que você se esforce muito E tal Tem várias frutas Eu vou mostrar aqui Exemplo a do Leopardo Você tem a do Leopardo aqui Você pode estar comendo Aí você vai se transformar Essa daqui é a forma Leopardo Normal, né? Bem legalzinha Animaçãozinha simples Tá meio dura, né? O bichinho, mas tá Temos o modo Nika, né? Que é o modo... Não, o modo híbrido Meio Leopardo Aí temos o Despertar Que vai adicionar o Leopardo com cabelo negros, né? E tal E o Leopardo com esse modo aqui, galera Então sim, temos aqui o Despertar O diferente é que as frutas Se você morrer Você vai perder de qualquer jeito Morrendo ou não Você pode perder elas Elas vão ser itens Então tipo assim Elas não equipam em você São itens Aqui, ó Estilo três espadas Que eu tava falando pra você Estilo três espadas Centúrio Estilo três espadas Temos frutas do Kaido Também tem Isso é legal Tem até a frutinha do Kaido Você pode virar O modo meio Kaido Meio humano Ou o modo dragão Kaido Parece uma lagartixa gigante Só isso Não queria falar nada Mas o Kaido Nada mais é Do que uma lagartixa gigante Aceita que dorme menos Kaido Aceita que dorme menos Temos aqui, ó Bafo de fogo e tal Então vai ter golpes aqui Excludesivos De acordo com o que você virar, né Claramente e tal Bem legal também Você pode também ficar invisível Que é que nem eu Não, não deu muito certo não Temos também a fruta do Luffy Temos aqui a fruta Vai ter a fruta da luz Fruta do fantasma Fruta da pata também vai ter Tem a fruta da fênix Fruta do raio Tem uma variação muito grande De frutas Claro que eu vou mostrar As mais memoráveis aqui Como a do Luffy E tal Cadê os haki's aqui? O haki, haki E eu acho que esse daqui É haki também Tá haki aqui, ó Haki da observação Aumenta os seus status aqui Haki do armamento Haki do rei Deixa todo mundo cego Igual E causar um dano Em área Bem legal Haki do rei E tal Deixa eu ver aqui Temos aqui a Mero Mero Que todo mundo ama a Mero Mero, né? É uma fruta boa A Mero Mero Não vou negar Temos aqui a Mero Mero E tal Deixa eu comer ela aqui Aí você vai ganhar aqui Tipo assim Um ataque de fogo Soco de fogo Tem aqui o tiro de fogo E o super E esse daqui Que você vai equipar Tem algumas frutas Que vão ter modos equipáveis Que vão te dar Certos vantagens Que nem regenera Efeito de fogo De você aguentar Fogo e tudo mais Temos várias frutas Diferenciadas Temos também Estilo de luta Tem o estilo de luta Do Sandy aqui e tal Deixa eu ver se eu não me engano Tá aqui ó Tem os estilos de luta E tudo mais Aqui ó O estilo de luta do Sandy Você pode estar equipando E ganhando aqui ó O chute normal O chute aqui ó E tal Vários chutes E você também pode estar Despertando aqui o modo Do Sandy Com chute de chamas Também galera Isso é legal da Adam Tem uma variação boa De chutes aqui Pra você utilizar De chutes não De golpes Aqui ó A perna de chamas O chute de fogo E tal Isso é bem legal galera Na Adam Bem legal mesmo Então você vai ter também Alguns estilos de luta Pra você utilizar Caso você queira também Na questão de fruta Como eu disse É várias frutas e tal Temos muitas frutas na Adam Como eu disse Como a Adam é leve Tudo bem simples galera Não é nada Meu Deus Que maravilhoso Mas tem a simplicidade E tem a qualidade De um Adam De uma pis boa De verdade Tem muita coisa boa galera Aí você pode comer aqui Gomo Gomo Tem Gomo Gomo Pistol Jump Metranca Bazoca Esse daqui do giro E tem o modo Godinho Temos aqui o Gear 2 Que é o Insecret Pra você utilizar Segunda marcha Também vamos ter aqui Pra você desativar Você vai ganhar Aqui os socos Da segunda marcha Aqui o soco de chamas Que é diferente Que vai ter o soco de chamas Você também pode desativar A segunda marcha E tal E utilizar A terceira marcha Com aqueles socos Cadê aqui Tem a quarta marcha Também Também vamos ter aqui A quarta E tal Aqui a quarta marcha Pra você utilizar E tal Aqui o modo O Guia Insecret Do Luffy Aí vai ter os golpes Aqui de acordo Com a quarta marcha E também precisa desativar Tem aqui o soco Mas tem esse daqui Soco duplo Então eu vou chamar de soco Porque eu sei que é outro nome O ataque dele Mas realmente é bem legal Isso galera Também temos aqui O Guia Insecret Que é a outra marcha Do Luffy Aqui pra você utilizar E tal Que esse daqui Ele vai ter esse golpe Que vai até a China Basicamente Que esse golpe aqui Você acerta até o cara Lá na China Mas é bem interessante Sinceramente É bem interessante E tal O legal da Adon Galera É que ela é leve Ela é bem divertida Tem isso Daqui é um pouco Do que tem Porque é muita coisa Galera Só passando aqui Bem por cima É muita coisa mesmo Muitas frutas Muitas roupas Traje Tem aqui A Yami A Yaki Sei lá A Barabara no Mi Tem aqui várias outras frutas Cada um com poder Tem o Monge Tem a da Luz Temos roupas Outras roupas E outros equipamentos Pra você utilizar Adon É super leve Mesmo Galera Pode ficar tranquilo Que vai rodar No seu aparelho celular Tranquilamente O pessoal fica falando Pô PG3 O Adon Levo de uma pizza Aí fi O Adon Levo de uma pizza Que roda no seu celular Na sua geladeira No seu micro-ondas No seu Nokia Tijolão No seu celular Tanto se eu vou Se brincar roda Pra você jogar Espero ter gostado Do vídeo Vou deixar o download Na descrição do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se for esquecido E compartilhar o vídeo Com todo mundo E outra coisa importante Galera Na Adon Tem até boss Galera Como o Mihawk Como boss Então vai ter Alguns bosses Aqui na Adon Pra você utilizar E se enfrentar E muito mais Falou galera E até a próxima